Música Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu viu uma estrela Imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos Ela no céu e ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho Pôde com ela encontrar Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles nós Ninguém soube até hoje explicar O que há de verdade é que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar Música Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles nós ninguem Quem soube até hoje explicar O que há de verdade é que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar Música 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 Música